Bom dia! Bom dia, padre. Um ano sensacional para borboletas. É até difícil de acreditar, mas ontem neste mesmo lugar eu vi uma Vanessa Atlanta. Ah, ela me fugiu, é claro. Muita gente. Está admirando o nosso castelo Ornstein? Quem mora lá? Ora, quem ainda tem recursos para viver em seus castelos atualmente? A Condé Solnstein, por exemplo. Herdou esta casa e mal aguenta sustentar-se a coitada. Eu me lembro do tempo, antes da guerra, quando o conde ainda estava vivo. Esses são os novos maus dias. É assim que eu os chamo. Novos maus dias. Quando eu era pequeno, minha avó me comprou um livro de gravuras e nele havia um castelo. Igualzinho àquele. Eu sempre deitava debaixo da mesa da cozinha com um pedaço de pão com um patê e olhava para o castelo. Acreditando que ele era todo seu, não é? Sonhos de criança. Está aqui de passagem? Estava. Mas talvez eu fique se conseguir arranjar trabalho. Ah, sim. Não deverá ser muito difícil trabalhar. Oh, meu Deus. Lá está ela outra vez. Ela outra vez. Eu... Eu... Há mais de trinta anos que eu venho esperando por uma alvanessa atlanta. É só esperar com paciência e as coisas chegam. Mas que sorte! É este o segredo, padre. Esperar com paciência. Como eu gostaria de ver a cara do prefeito! Era uma vez um jovem príncipe que aproximou-se de um castelo, onde morava uma linda princesinha. Diabólicos sedutores. A mãe dela era uma rainha poderosa e cruel. A princesa e seus irmãos eram prisioneiros da malvada rainha. Uma distribuição Viacom. Versão brasileira. A mãe dela, Herbert Richem.